Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Esse vídeo é para as mulheres, as mulheres, mas especialmente para os homens, já já eu explico o porquê. As mulheres, eu amo as mulheres, até por isso eu casei com uma. Aline, um beijo pra você, mas enfim, brincadeiras à parte aqui, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Esse dia, na verdade, ele apenas simboliza algo que a gente tem que lembrar todos os dias, afinal de contas, as mulheres realmente são especiais e fazem a diferença na nossa vida. Por exemplo, aqui na Unidub, quem comanda ali a parte de produção, quem entra em contato com os atores também, é uma equipe de mulheres, quem controla o financeiro da empresa é uma equipe de mulheres, quem dá assessoria financeira pra gente é uma equipe de mulheres, porque eu realmente adoro trabalhar com mulheres. Como diretor de dublagem, é muito fácil, tranquilo e gostoso trabalhar com mulheres. Eu acho que nós temos mais, no campo de dubladores, eu acho que nós temos mais mulheres top do que homens top. Enfim, eu acho que as mulheres são incríveis, especialmente na dublagem, e é por isso que esse vídeo é especial para as mulheres da dublagem, que sofreram um pouco ao longo do tempo. Não sofreram, tipo, alguém fez mal a elas, não. Mas Hollywood, os filmes, as séries, sempre houve mais personagens masculinos do que femininos. Então havia menos trabalho pras mulheres. Aí também acontecia assim, lá antigamente, 60, 70, anos 80 também, as mulheres dublavam as vozes das crianças, né? Os meninos eram feitos por mulheres e as meninas também. Acorda, campeão! Mas o fato é que começou a surgir criança na dublagem e tal, as mulheres perderam também esse trabalho, ou seja, ficou difícil pras mulheres. Mas graças a Deus, nos últimos anos, Hollywood se tocou, as distribuidoras, os grandes estúdios perceberam que isso não era legal, não era bacana, estava errado, então surgiram aí filmes com heroínas, grandes séries, séries famosas, séries que bombam com personagens, as protagonistas sendo mulheres e personagens ricos, né? Não aquela coisa simples que muitas vezes havia, então trazem personagens com uma psique muito elaborada e tal. Isso é muito bacana, é muito legal e coloca à prova aí as nossas atrizes de dublagem que são incríveis. Então, chega de falar, Wendel, que esse espaço aqui é especialmente para mulheres. Quero trazer aqui nesse vídeo, mulheres que passaram ao longo dos anos aqui no canal, grandes vozes, grandes atrizes. Não veremos todas, já peço desculpas, mas essas que aparecem aqui estão apenas simbolizando essas mulheres maravilhosas que nós temos na dublagem. Mulheres dublam menos, mas por que existem menos personagens femininos nos filmes? É verdade isso? É um fato? Vocês sentem isso na pele? Muito legal isso, porque realmente, quantos heróis você tem só na Marvel? Todos homens, né? Eu acho que até na produção também, direção dos filmes. Tá começando a dar uma virada, o jogo dá uma virada. E o Doc tem uma curiosidade. O elenco inteiro é feito por mulheres. É, hoje tudo mudou, né? Mas ainda tem a predominância dos personagens masculinos. Ainda tem mais personagens masculinos que femininos. É um universo que tá crescendo, né? Assim, essa parte, tem que ter mais mulher aqui, tem que ter mais destaque ali. Então, com O Homem de Ferro 3, eu comecei a dirigir filmes de heróis pra cinema, que era uma coisa que não existia, assim. As mulheres não dirigiam. A gente tem que se adaptando, junto com as mudanças, pra gente não, né? Pra gente não ficar pra trás. Tipo assim, eu sou tão apaixonada por tudo que envolve a dublagem, né? Por todo o processo. Eu gosto até da parte técnica, de aprender um pouco das coisas e tudo mais. Eu me divirto bastante dirigindo. É loucura, mas eu me divirto muito. É, né? A gente vai, a gente vai, entrega e vai, faz. É muito legal, muito legal. E, na verdade, Mona foi o meu primeiro trabalho de dublagem na minha vida. Quando apareceu esse teste, eu ainda era, assim, abaixo da idade que eles estavam procurando. Eles estavam procurando meninos de 16 anos, na época eu tinha 13. Alguém vinha e falava, Raquel, tem um negócio aqui, você sabe fazer voz de arara? Aí eu, sei, é pra hoje? Não, amanhã cedo. Eu ia pra casa e ficava ensaiando a voz de arara. E, nossa, eu fiz aquilo, aquele teste com sangue nos olhos, sabe? Se você observar o que você tá fazendo, mesmo que você não tenha o áudio, você observando a imagem, os olhos, as expressões, você entende o que que tá rolando naquela cena. Eu arrepiei quando eu dei o golpe, falei, Nossa senhora, eu tenho que pegar esse negócio, esse teste tem que ser meu. Eu tô nervosa com esse negócio, meu. Passa 10 vezes eu pra assistir, eu preciso fazer bem feito. E eu lembro que algumas cenas de teste, eu falei, Cara, nossa, eu preciso muito passar nesse teste. É só não desistir. Aí eu fiquei na seleção, seleção, e acabei pegando, e deu tudo certo. Eu puxei o tapete de todos os meninos da dublagem, porque todos fizeram o teste e não foi aprovado nenhum. E aí aquilo foi me dando uma segurança de entender que era daquele jeito. É bonito, com qualidade, então eu fico muito grata. Você me dirigiu, e é engraçado que a Pepe vestiu a armadura e lutou. Esse filme, ela que salva a bagaça toda. A primeira vez que ela encontra o Goku, ele chegou todo... Ai, oi, não sei o que, sai da minha frente, ô babaca. É porque eles criaram uma heroína tão poderosa, que não teria por que ela chegar e não acabar com o filme em cinco minutos de filme. Mas é porque a gente já chega chegando. Morram, seus macacos idiotas. Aposto que estão na rua igual dois delinquentes. Você não vai não brigar com a gente, a focaria aqui. Que coisa mais fofa. Vocês precisam elevar o seu cosmo. Eu sou o Naruto Uzumaki. Naruto, seu idiota. Oi, eu sou a Dori. Ai, Gideão, larga do meu pé. Ele é louco, gente. Ah, Gugu, vai brincar comigo sim, senão eu vou acabar com você. Se manda seu cabeça de bigorna. Ah, meu coração se enche aqui com essas mulheres incríveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aqui que eu acho que nesse dia merece, né? Mais do que nunca, merece um like aqui para as mulheres. Quero agradecer desde já as meninas aí que estão assistindo, que estão inscritas no canal. Se inscrevam no canal também. E eu quero deixar um lance aqui para vocês falarem nos comentários aqui. Já repararam que os filmes sempre é versão brasileira X ou o título A Fúria do Pântano, a volta dos que não foram, tem sempre aquela voz e tal. Versão brasileira Herbert Richards. Raramente a gente ouviu uma voz de mulher fazendo essa versão brasileira ou o título dos filmes ou as placas ao longo dos filmes, a gente chama de placas, aquelas coisas de saída de emergência e tal, uma manchete de jornal. O que você acha de termos uma voz feminina fazendo essas placas, essas versões, dando o nome dos estúdios? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Mantenha aquele vozeirão bonito de homem e tal, ou a gente coloca uma voz bacana de mulher? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você prefere, que grande atriz, que grande dubladora está na sua preferência, quem que faltou aqui, quem que está faltando no canal, beleza? Mas desde já, um beijão, parabéns a todas as mulheres desse Brasil. Ziu, 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 ziu!